Música Paz e graça, seja muito bem-vindo ao canal Olhar Teológico, eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui hoje para mais um review, mas antes de iniciarmos o nosso review, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal e a acionar o sininho, assim você receberá todas as nossas notificações assim que produzirmos novos conteúdos, e no review de hoje nós iremos apresentar um clássico para você, Avivamento, a ação extraordinária do Espírito Santo de Richard Ouer Robert, então vamos lá e vamos conhecer este livro Assim como já foi falado na introdução, o livro que nós iremos apresentar hoje para os irmãos é Avivamento, a ação extraordinária do Espírito Santo de Richard Ouer Robert Ché de Publicações, é a editora do mesmo Aqui na contracapa nós temos algumas informações sobre o autor Ché de Publicações, aqui temos Avivamento Não acontece em encontros agendados, não é um êxtase emocional, mas uma ação extraordinária do Espírito Santo que produz resultados extraordinários Então, aqui na contracapa nós vamos entender que o Avivamento não acontece em encontros pré-agendados O Avivamento é uma ação extraordinária do Espírito Santo que produz resultados extraordinários Fora disso, não existe Avivamento Então, o Avivamento é uma ação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre o autor É o Richard Ouer, pregador itinerante, expositor da Bíblia, colecionador de livros raros, livreiro e editor Ele é estudante do Departamento Espiritual, já escreveu alguns livros e panfletos Ele é autor do livro Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, também publicado pela Ché de Publicações Mas, sem mais delongas, vamos conhecer essa obra por dentro Aqui nós temos uma folha de rosto Aqui temos algumas informações da tradução Foi a Vivian Amaral Nunes que traduziu este livro Este livro foi escrito em 2015 Ele tem 232 páginas, aproximadamente Aqui nós temos informações técnicas ou informações catalográficas do livro A Vivian como tradutora, revisão de Rogério Portela Cap edição de Edmilson Frason Bezerra Já no sumário, aqui nós temos uma introdução Uma introdução sobre o livro Onde vai nos apresentar o conteúdo do livro Aquilo que o livro vai abordar e tratar Primeiro capítulo Ouer já vai responder o que é Avivamento No segundo capítulo Quando o Avivamento é necessário No terceiro capítulo Quando se pode esperar pelo Avivamento Ele também vai responder a essa pergunta No quarto capítulo Qual verdade o verdadeiro Avivamento deve enfatizar Quais os perigos do Avivamento O que impede o Avivamento É o sexto capítulo Os frutos do Avivamento duram Bibliografia selecionada É na página 217 O livro ao todo é dividido em sete capítulos Dos mais variados tópicos e temas Sobre a questão do Avivamento Aqui na introdução Nós já começamos com a pergunta Por que estamos aqui? O Ouer vai responder Dentro desse contexto de introdução A essa pergunta Ele vai fazer algumas observações aqui A observação cuidadosa no mundo ocidental Revela um grande número de pessoas Que acreditam estar aqui Para se divertir Então ele vai aqui abordar Algumas questões que são relacionadas Ao mundo contemporâneo E aquilo que o mundo contemporâneo Enfatiza Já aqui no quinto, sexto parágrafo Ele vai começar a responder A questão do Avivamento E vai falar também Sobre os tópicos Ou os temas Que serão abordados Pelo seu livro Essa introdução Ela foi feita em Fevereiro de 1991 Na versão Ou na edição Em inglês Aqui no primeiro capítulo O Richard Ele vai começar o mesmo Com a seguinte pergunta O que é Avivamento? Capítulo 1 O que é Avivamento? É uma série de reuniões específicas Uma extravagância emocional religiosa Música alta Pregação Que faz cair fogo do céu Um capítulo do passado Sabiamente esquecido Um fenômeno espiritual passageiro Uma profunda e vital transformação Da sociedade iniciada pelo Espírito de Deus Então aqui ele vai responder Neste capítulo A essas perguntas E algumas outras Que vão surgindo No decorrer Da leitura E Do desenvolvimento E do desenrolar Do livro Do Ouer Que o Ouer Ele vai Empregar o termo Avivamento Da seguinte Maneira Ao empregar o termo Avivamento Eu me refiro A um extraordinário Movimento do Espírito Santo Que produz resultados Extraordinários Aqui ele vai fazer Algumas ilustrações Com relação A questão Do mover extraordinário No mesmo capítulo Aqui no capítulo 1 Ele vai falar Sobre três tipos comuns De pregação 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 da boca Para o ouvido Pregação De cabeça Para cabeça Pregação De alma Para alma Quando o avivamento É necessário Aqui também Ele responde A essa pergunta Ele já começa Aqui falando Do livro De Jeremias Do profeta Jeremias Da corrupção Do esquecimento A qual o povo De Deus Estava vivendo Ou da apostasia Que o povo de Israel Estava vivendo Nos dias Do profeta Jeremias Então ele vai fazer Um paralelo Dos acontecimentos Ali Com os acontecimentos Nos dias Atuais Quando se pode esperar Pelo avivamento Ele vai Tratar aqui Dessa questão Também De quando se pode Esperar Pelo avivamento Nós Entendemos lá O que é avivamento No primeiro capítulo A necessidade Do avivamento E agora Quando se pode esperar Pelo avivamento Aqui ele aborda A questão De que quando O mundo Está em Extremas Trevas E corrupção Latente O mundo Ou a igreja Pode esperar Por um avivamento Extraordinário Da parte De Deus A necessidade Do avivamento A condição Do ambiente Político Do mundo Aí ele vai Abordando Ou pontuando Aqui A questão Do mundo Como estava Nos dias Bíblicos E a condição Do mundo Nos dias A qual estamos Vivendo Qual a verdade Que o avivamento Vai enfatizar Que nós vamos Entender Que o avivamento Ele vai Enfatizar A necessidade Do arrependimento Arrependimento Aqui como um processo Contínuo Arrependimento Uma reviravolta Arrependimento Dom de Deus Arrependimento De atos Que conduzem A morte E etc E etc Então aqui O ou ele vai Falar Em que Ou qual A verdade Que o avivamento Ele vai Enfatizar Quais os perigos Do avivamento Ele vai Falar De quais os perigos Do avivamento Perigo 1 Dar ao instrumento Humano A glória Devida somente A Deus Ou só A Deus Perigo 2 Tentar impedir Por meios De esforços Humanos O que só pode Ser realizado Por Deus Capítulo 3 Focar no peculiar Ou no sensacional Capítulo 6 Ele vai Falar Sobre O que Pode impedir Ou o que impede O avivamento Impedimentos Pastorais Ao avivamento Impedimentos Congregacionais Ao avivamento Amor A tradição Amor A desordem O amor A brevidade E algumas Outras Questões E o último Capítulo Os frutos Do avivamento Duram E devem Durar E durar Para toda a vida Instruções Para novos Convertidos Verifique Seu lugar Em Cristo Solidifique Sua pedição Em Cristo Aperfeiçoe Sua posição Em Cristo Aqui Nós Temos Uma bibliografia Selecionada Do próprio Do próprio Ouer Que Ele vai Citando Aqui Ou informando De alguns Livros Panfletos Que Nos fazem Conhecer um pouco Mais do tema Avivamento Então Ele é Ele é Ele é Um norte Para nossas Vidas Mas Claro Que você Não pode Somente Se apegar A esse Livro Tem que se apegar Primeiramente A palavra De Deus E entender E entender Que somente A palavra De Deus Pode Produzir frutos Extraordinários Em nossa vida E Quando o Espírito Santo Ele é derramado De uma forma Plena Sobre nós O demais Eu agradeço Todos vocês Que a graça E a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Seja derramado Sobre as nossas vidas E que o nome Dele seja Louvado Exaltado E agradecido E até o próximo Vídeo do nosso canal Fiquem todos na paz